Música 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 Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam Nem tá, tá filmando? Não, tá A tarde Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam Maravilhosos Gente, como vocês perceberam Tô com o rosto todo transformado E também fiz a maquiagem e tutorial dessa make Aqui, nós vamos para um festival Que chama Milkshake, que é ótima Da diversidade O festival, e aí eu fiz toda essa Transformação dela, a gente colocou uma peruca Tá totalmente Vocês querem ver a transformação dela? Então é só continuar assistindo o vídeo Vem! Então vamos começar Eu vou usar uma sombra roxa Até uma sombra meio roxinho clarinho E vou passar ali na região do côncavo Dessa demônia, deixar ela bem bonitinha E vou dando aquela esfumada, né? O dedinho bem levinho no pincel E vai dando esfumada naquele côncavo inteiro Eu vou desde a pontinha do olho Até o final fazendo o côncavo Esfuma, 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 esfuma Até dá sono Pega na pontinha do pincel, deixa a mão bem levinha Pode puxar ali a sobrancelha E aí eu vou usar um roxo mais escuro Tipo coruva, sabe? E aí eu vou por cima da onde eu coloquei o roxinho clarinho E passo esse roxo mais escuro Pra dar meio que um degradê depois no final da maquiagem Meu amor Ela vai ficar maravilhosa Vocês não tão entendendo Agora eu vou usar um delineador de caneta Que eu acho super mais prático pra mim E coloquei ali o durex, tá vendo? Pra ficar bem certinho, bem bonitinho E faço ali o meu delineador Só que eu vou usar um delineador bem grossinho, tá? Não vai ser nada fino Porque a gente quer chamar a atenção É um festival das gay E a gente quer ficar bem louco E pinta ali como se estivesse pintando um quadro Sabe aquelas bonecas da Eliana? Então, arrasa! E olha, a gente fica bem grossinho mesmo Quando vocês conseguem ver Não tenha medo de deixar bem grosso Vai ficar maravilhoso no final de tudo Eu tô achando que eu tô brincando de pincel de, sei lá Faber Castel, né? E aí você vai tirar o durex E você vai ver que ficou bem retinho O durex ajuda nisso, né? Deixa bem reto Deixa bem maravilhoso Agora eu venho com um pouquinho de corretivo Um pouquinho mais claro Do tom da pele dela E vou passar ali na região da sobrancelha Só pra deixar mais claro ali mesmo Como se ela tivesse acabado de fazer a sobrancelha Sabe? Quando a gente faz E fica uma faixinha meio branca Então, é isso que eu queria deixar Esse efeito aí meio branquinho Vou passar um primer, né? O primer é maravilhoso Porque é um festival A maquiagem tem que durar até o final da festa, tá bom? Esse primer da Vult Ele fica um pouquinho branco Não se preocupe Não tá manchado nem nada Provavelmente acontece isso Por causa do hidratante que tem no primer Mas sem problemas Isso não muda nada Eu uso esse primer também Que esse primer é um primer iluminador E passo na região onde eu quero iluminar Que seria na bochecha dela mesmo E depois eu posso passar a base por cima normalmente Desse primer iluminador Tá bom? Que vai dar aquele tom bem glow na maquiagem Agora eu passo a base, né? Bem, let's go E aí eu vou passar aquela esponjinha de silicone Sabe? Que não pega maquiagem Aí a gente acaba não perdendo o produto Muito mais fácil de passar E vai dando porrada mesmo Desconta todo o seu nervoso na pessoa Agora eu vou pegar um corretivo amarelo Porque como ela é morena O amarelo dá mais destaque, tá? Se eu usar um branco vai parecer que ela levou uma porrada Então eu vou usar o amarelo ali Vou dar uma esfumadinha Bem rapidinha ali debaixo do olho Mentira, não é rapidinho não Que acelerei mesmo, entendeu? O negócio dá uma demorada mesmo E esfuma bastante esse demônio Agora eu pego ali um bronzeador Mas ele não tem brilho, tá? É sem brilho esse bronzeador E aí eu passo ali na região da maçã do rosto Vou passar também na testa Passo no queixo Vou passar no nariz Esse bronzeador eu passo no rosto todo, tá meu amor? Passa mesmo Sem dó, sem piedade Olha a diferença que dá esse bronzeador, gente Ela fica com o rosto mais Bem garota Passa naquele nariz de batata, né? Vamos lá, vamos diminuir o seu nariz de batatinha E vamos deixar bem fininho Olha pra cima Vamos passar ali um pózinho translúcido, tá? Não vou passar pó com cor nessa região Vai ser translúcido mesmo Pra gente não tirar a cor desse corretivo amarelo E agora com outro pó Que é o pó da cor dela mesmo Eu vou passar no pescoço Passo no rosto todo Sem dó Sem piedade Vou usar então Uma sombrinha Que é um dude sobrancelha Que eu amo Usa a cor mais escura, né? Que o dela é quase pro preto Mas a gente usa um marrom Pra não ficar tão gritante Até porque vai ter uma surpresinha no final Então não pode ficar com a sobrancelha gritante Eu sempre faço na parte de baixo E vou dando uma esfumadinha pra cima, tá vendo? Eu não gosto de deixar tipo PÁ Levei uma porrada na cara Aquela coisa de taturana Não, eu gosto de deixar uma coisa mais esfumadinha na sobrancelha Olha a diferença que dá uma sobrancelha A maquiagem fica outra coisa Fica muito bonito E aí eu dou uma esfumadinha no começo, tá vendo? Agora eu vou usar um lápis iluminador Vou passar debaixo da sobrancelha Que vai dar aquele destaque ainda mais ali debaixo, tá vendo? Olha a diferença que dá, gente Depois se ficar achar muito forte dá uma esfumadinha com o dedo mesmo Como vocês perceberam eu já tinha passado batom nela, tá? Porque é muito trabalhoso passar batom nela Porque a boca dela não é desenhada Então já acabei passando antes Olha ela no carão, meu amor Agora a gente vai passar ali um rímel Eu adoro esse rímel rosa Não sei se é o nome dele Mas eu sou apaixonado Se alguém quiser ele é o da Vult mesmo É que eu não lembro o nome Mas tem um rosa e um azul, se eu não me engano Vou usar um lápis Então esse lápis eu vou passar na região de baixo dos olhos E vou dar uma esfumadinha ali Então eu pego, pinto primeiro Depois com o outro lado do lápis Dou a esfumada no olho Vai ficar outra coisa Vai ficar mil vezes mais bonito Gente, sério Fica aquele olhão Sabe aquele olhão? Cheguei pra matar Cheguei pra pegar vários boys E a puta que pariu toda Então, Rafael passando atrás bem figurante Seu olhando no espelho Esse titino bonito Seu olhando Vou com essa roupa? Não vou Vou com essa roupa? Ai meu Deus, tô confuso Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu pensar, deixa eu pensar É, eu vou com essa roupa mesmo E agora a gente vai começar E agora você tá vendo esse demônio tudo armado Ó, 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 vai tudo embora Meu amor, no piscar de óleo Olá garotas Agora eu vou ensinar vocês como colocar uma touquinha Essa touquinha vai ajudar vocês a colocarem a peruca Ela foi em torno de 40 reais, muito baratinha Ela serve, na verdade não foi a touca que custou 40 reais Ela veio junto com a peruca Ela serve pra gente não deixar nosso cabelo se misturar com a peruca Que fica muito mais natural E agora vamos colocar uma faixa, meninas Por que que a gente vai colocar essa faixinha? Essa faixinha pra gente colar a peruca E eu mais tarde conseguir bater cabelo à vontade Estou ali tirando pra que o Luquinhas possa me ajudar E a colar essa peruca E eu ficar ainda mais maravilhosa Ai, Lucas, eu acho que tá torta Tá torta, a Lucadinha aqui na frente Ai, é verdade, Grace, tá torta mesmo É, então menina, eu falei pra você que tava torta É, Grace, eu tô colando certinho agora Agora você vai arrasar mais tarde, hein, ó Um, dois, três e... Foi, hein? Agora não cai nem por reza brava Ai, Lucas, agora eu vou fazer um carão Porque eu tô a puta que pariu, hein? Tá bom, Grace, depois faz o carão, vira de costas Agora, gente, tem uma partezinha ali atrás da peruca Que a gente consegue puxar e colocar ali pra... É como se fosse um elástico que grudasse a parte de trás Na parte da frente a gente colocou como se fosse um adesivo E a de trás a gente vai por esse elástico também Que vai segurar ainda mais a peruca na cabeça Então ela pode, nessa festa, bater o cabelo à vontade Sim, eu coloquei a orelha dela junto ali no negócio Depois ela vai retirar Eu acabei nem percebendo Não tô nem essa orelha jabando também, meu amor Vamos que vamos Depois ela vai me matar quando ela der essa narração, gente E agora eu tô aqui, ó Bem maravilhosa, bem colene Ó, ó, que hidratado esse cabelo, meu amor Ó, sou uma garota Tá, querido, bem natural Usei um tonalizante E ó como fica, gente A peruca é muito macia E eu achei super barato Sério, gente R$40,00 não é nada Super macia E fica linda, linda mesmo Olha, vou colocar uns strass, né Na cabeça dela Compramos na 25 de março Bem baratinho Coloco na testa também Porque é aquela maquiagem de chamar a atenção A gente não quer nada discreto hoje, não A gente quer chamar a atenção mesmo Então é por isso que a gente vai colocar essas strass aí, ó Nem sei se é strass Acho que é tipo um colante, sabe Sei lá o que que é isso, na verdade Tô colando Maravilhoso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu gostei Ai, eu não vou lembrar o resto Meu Deus Vou deixar aqui as minhas redes sociais Aqui embaixo Se inscrever no meu canal No final vai aparecer uma bolinha branca com a minha foto Se você não é inscrito, se você viu meu vídeo aleatório no YouTube É só clicar e se inscrever e não perder mais nenhum vídeo do meu canal Gente, eu não paguei nada Não paguei nada pela aula, fez tudo Então é isso mesmo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Aqui embaixo eu vou deixar também o link do produto A gente compra essa peruca Essa peruca foi 40 reais E vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês A loja, o vendedor, tudo certinho Pra não ter nenhuma dúvida, tá bom? Então, muito obrigado a todos E até a próxima